Tem 19, processo 48.553, 62.2011, 43. Proposta de abertura de urgência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a primeira revisão do tarifário periódico da cooperativa de energização e desenvolvimento de novo horizonte limitada, bem como para o estabelecimento de parâmetros a serem observados no período de 2013 e a 2016. Diretor, relator, doutor de volta de Santana. Aqui no caso, a SRD instruiu o processo para efeito de perdas pela nota técnica 215, de 16, de 9, e a SRE para os aspectos adicionais pela nota técnica 450, de 14, de 10, de 2013. Enquanto no outro era um número razoavelmente negativo, no caso aqui, dessa permissionária, o reposicionamento é positivo, bastante positivo, em 21,27%. Aí tem um quadro que mostra em números gerais os valores da parcela A e da parcela B, e no caso aqui específico, pelos números apresentados, isso foi exigido um aumento da parcela B, esse aumento de 27,29%, depois dos devidos ajustes e tal, isso se chega ao número que basicamente explica o reposicionamento, em 21,27%. As perdas na distribuição da permissionária, cujo nome é dificílimo de pronunciar, tem um cerne aí, é 15,60%, em relação à energia injetada. O fator X, negativo, zero, olha, de permissionária, primeiro caso que eu vejo, menos 0,85%, que é um componente PD de 1,15%, entre o componente T de 2%, que é o limite. Isso acontece com todos os casos em que a parcela B, explicado pelos custos operacionais, tem que aumentar. Aí é só olhar o quadro abaixo, o que aconteceu com a parcela B, que na realidade teve um aumento. Do último IRT, a parcela B era R$ 2,009,000, agora passa para R$ 2,6 milhões. Ajusta daqui, ajusta dali, o valor total da parcela B vai para R$ 2,582,000. É ainda uma abertura de audiência pública, esse caso aqui, eu acho que, apesar de ser uma permissionária também pequena, deve dar boas discussões. Do exposto, que é quanto do processo, voto pela abertura da audiência pública, no período 24 de outubro a 22 de novembro, por intercâmbio documental, convite-se a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da primeira revisão tarifária periódica da CERN, a vigorar a partir de 17 de maio de 2012, também é uma revisão atrasada, com reposicionamento tarifário de 21,27%, patrox de menos 0,85%, perda regulatória de 15,60% em relação à energia injetada na rede. É o voto. Em discussão, aqui chama a atenção dois pontos, quer dizer, o reposicionamento positivo em um patamar muito alto e o nível de perda aqui, que é também muito alto. Aquela outra era 4 em alguma coisa, aqui é 15,60%. Em votação... Voto com relator. Também voto com relator. Proclama que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública, também no período de 24 de outubro a 22 de novembro de 2013, por intercâmbio documental, com visto a obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da CERN, a vigorar a partir de 17 de maio de 2012, e reposicionamento tarifário de 21,27%, fator X de menos 0,85% e perdas regulatórias de 15,60%. Próximo item.